Estamos com o Ruth Flores, idealizadora de um projeto super bacana. Que projeto que é esse, Ruth? Nossa Lácio Rados é um projeto que reúne artistas independentes de diversas esferas da arte, artes plásticas, fotografia, poesia, música, artesanato. E a proposta do projeto é que, primeiramente, os artistas se encontrem, né, num espaço que hoje a gente escolheu o Bar da Claudete, que cedeu pra gente toda a estrutura, pra gente, além de conhecer, né, os trabalhos que a gente propõe, que a gente desenvolve, também propor ações pra serem desenvolvidas na questão social, nas áreas sociais, espaços públicos, na própria periferia da cidade, que assim como as outras periferias também são muito carentes de arte, de cultura, e é isso. É, até quando começou hoje, hoje sexta-feira, né, e vai até? O evento começou hoje, vai até no domingo, a programação é amanhã, né, hoje começou às oito, amanhã, a partir da... Sábado, né? Também, isso, sábado, amanhã, dia 26, e no domingo, dia 27, a partir de duas da tarde. Aí começa nesses horários, e enquanto tiver público, que tiverem pessoas interagindo com a proposta, a gente vai continuar. Quando é que vai se dar a fase que você falou sobre levar esse projeto pra periferia? A ideia é que esse evento, né, esse encontro, aconteça a cada dois meses, pra gente ir se conhecendo e formulando os projetos. Aí a partir daí vai ser escrito mesmo um projeto cultural, ele vai ser levado pra lei de incentivo, né, pra Secretaria de Cultura, pra gente ver até que ponto a gente consegue um apoio, e a partir daí vai acontecer, previsão seja pro ano que vem. Quantos artistas tem hoje, tá, nessa exposição, tão expondo aqui nesse espaço? Até agora a gente já tem mais de 20 artistas de sonda, desde fotógrafos a poetas, a artistas clássicos, músicos, e a gente também vai estar recebendo. O evento é um evento orgânico e gratuito e colaborativo, então as pessoas que quiserem trazer seus artes, seja hoje ou amanhã, no sábado ou no domingo, o espaço tá aberto. Então a gente só vai conseguir mensurar quantos artistas passaram por aqui, depois que a gente vai vir lá. Mais alguma coisa que você queira falar? É isso, gostaria de contar, né, quem quiser participar, o espaço tá aberto, pode vir, tanto como artista, como um público também, que a gente tá esperando. Muito obrigado. Obrigado.